Beleza, tá aí. Temos um trato. Que lugar é esse? Cadê os carrinhos? Eu não faço coisas. Eu quebro coisas. Bom, então. Bem-vindo à confeitaria. Vamos preparar um pra ganhá-lo. O quê? Não, sim. Ah, credo. Link! Link o fogo e coloque na temperatura ideal. Cuenta aí. Eu vou... é, me dá isso aqui. Segura, segura, segura. Quantas? Quatro. Aqui está o seu carro. Eu não faço coisas. Eu só quero... Adorei, 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 adorei. Dá uma olhada. Finalmente tem um carro. É um pedaço. Bom, o que é o parador? E... Uh, o joistica para quê? Não, 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 não. Não, não, não. Olha só. Como é que eu fui? Você tem que manter o tilt sob controle. Tá bom, eu vou, eu vou. Ah, sim. Você adora uma campeã fofa. Eu preciso ganhar a medalha do Ralph. Ou ele... Fofa! Ei! Crianças. Você! Não, não, eu vim sozinho, em paz. Vou puxar essa sua cabeça de bexiga. Essa foi boa. O que você quer? Mas tem uma coisa. Não está interessado. Doa, toma, pega. Escutar o quê? Ralph, seja o que for. Desembucha. Eu preciso de correr com os outros. O que é que vocês têm com ter a correr? Vai fazer parte da lista de go... E quando perceberem que ela falha e que seremos desligados para sempre... Mas haverá uma que não poderá frair. Por quê? For puxada? Não! Não acontecer. Eles podem adorá-la. Mas difíceis, não é? Ela não pode você para convencer aquela cabecinha dura. Deixá-los a sós. Para o miolo molho? Valeu. É. Por causa da gente não ganhar, não? Ah, olha... Levante, ó, cavaleiro. Seja mole. A do Ralph. Talvez não deva ir. Ah, alô? Porra... Por quê? Onde achou isso? Olha... Vendeu? Não, eu... Olha, não entendeu. Não preciso de você. Eu consigo vencer sua... Eu vi. Quando os jogadores virem você dando tilt, eles vão quebrar... Não vou te ouvir. Sai da minha fra... Vê se me tira daqui agora! Não! Não, não. Não, não. Por favor, para! Não! Fala! Não! Uma lixa! Quantas lambidas precisa... Eu falo, eu falo! Afogando pela corredora até o... Por isso que ela é um Bucky. Por que ele fez isso com ela? Ele literalmente trancou nossas memórias. Pá! Espera aí. Não, não. Me fala. Sem papo, beleza. Mas tem que consertar esse caminho. Tá bom, tá bom, tá bom. Obalhão egoísta. Ih, mas mole que pariu. Tudo bem. Lembre-se. Você não precisa. Praíba! Me esquece! Ué, mas... Quem é você? É o surdo pra te deixar você. E aquele engrandalho é o duro fantástico. Eu vi... Manda, Manel, que seja um exercício. E... Tio, tio! Saca um pedinho de chocolate. Consegui! Tá bem, tá bem. Ai, caramba. Vamos lá. A gente tem que sair daqui. Salve-se quem puder. Vamos todos pra fora. Agora! Atrava-se! HALF! Tudo ruim. Acabou. Vá sem mim. Vou te parar esses monstros. É isso. Já devolvo, moça. HALF, o que... Para-se! Eu não quero mais ser um vilão. Não pode bagunçar o programa, HALF. Você não está pensando em virar turbo. Turbo? Eu não quero virar turbo. Qual é, gente? É ser turbo querer um amigo? Ou uma medalha? Ou um pedaço de torta de vez em quando? É ser turbo querer mais da vida? É... Eu não quero ver pra vocês dois. Não. HALF! Eu não quero ver o bicho. E isso é bom. Eu não quero ser ninguém além. Bim! Eles estão indo para a lua. Não. Não. Ah! É chocolate. Eu amo chocolate. Consertado. E é todo esse vilho mágico. Agora tu me lembra, linda. Princesa Vanella. Essa é você, então. Eu. Essa é que realmente sou. Sou uma corredora com o maior do meu jeitinho. Você podia morar aqui no castelo. Mal. Seria feliz. E outra. Eu tenho que fazer meu trabalho. Uma grande missão.